Quero cumprimentar os colegas vereadores, amigos que nos acompanham na TVL. Eu, primeiro aqui, vereador Tuca, quero deixar claro que... Fico feliz em saber, são duas ideias diferentes, a do vereador Tuca, a do vereador Pradelino, uma ideia mais liberal, outra ideia mais intervencionista, a questão... Dois pensamentos diferentes aqui. E isso é importante, mostra que esta casa é plural, e as pessoas estão aqui com diferentes pensamentos, mas discutindo, tenho certeza absoluta que a ideia do vereador Pradelino é melhorar, que a ideia de vossa excelência também é melhorar, mas é óbvio que aqui a gente vai, o tempo vai provar qual que é a ideia melhor ou não, enfim, ideias, modelos que já foram feitos, mas o importante é que esta casa legislativa tenha o espaço para debate, para conversa, que é o que a gente tem que fazer. Para o diálogo, mostrando aqui de forma muito respeitosa, o vereador Pradelino do PT, de forma muito respeitosa, fez alguns questionamentos, mas aqui sempre prevaleceu o respeito das duas ideias. Aqui cada um depois vai, obviamente, dentro das suas possibilidades. Eu digo que tenho o meu pensamento com relação às ideias de ambos, e tento achar sempre o meio termo, e aqui, quando eu falo meio termo, não é ficar em cima do muro, mas tento pegar o que há de bom nas duas ideias, ver o que não vai funcionar numa, o que vai funcionar na outra, e tentar achar um caminho. Mas o legal é essa postura dos dois vereadores, de não ter o combate, mas sim o debate. Isso que é importante e isso fica marcado aqui, e é uma das coisas que eu enalteço aqui da postura dos dois vereadores. Quero aqui falar sobre as visitas que eu fiz na manhã de ontem, vereadores, eu continuo fazendo as minhas visitas, fechando um ciclo de visitas aos nossos CIs. Ontem eu optei para os CIs lá da Velha Grande, da Velha Central, então teve diversos CIs em que eu visitei, foram em torno de cinco, o CI Arão Rebelo, da diretora Rita, aliás, senhores, peço para que quem puder, o vereador Prandelino também, eu sei que o vereador Adriano, que é da Velha Grande, já visitou, mas é muito legal, um CI muito bonito, com uma postura diferente de trabalho, e é muito legal saber que nós temos aí esse CI com uma diretora, a diretora Rita, fiquei encantado. E visitei também o colégio ali, o conselheiro Mafra, o professor Adélio Carline, Monteiro Lobato, o CI, o professor João Petri, e nós conseguimos ver a dinâmica. E aquilo que eu falo nesta Casa Legislativa, vereador Alemão, quando você visita os CIs, quando você está nas escolas, você também acaba visitando o bairro. E foi o que aconteceu. Aproveitei o momento de estar no bairro e vivenciar, não só visitar os CIs, o vereador e a escola, mas também visitar ali os pequenos empresários, conversei com alguns ali da região, dono de academia, ou dono que vende bicicletas. E aí, nós escutamos, vereador Marcos, aqui algumas coisas, e eu acabei citando, vereador Marcos, vossa excelência, e alguns vereadores aqui, que brigam muito, porque a grande preocupação do empreendedor é que o Estado não atrapalhe. E esses decretos que aconteceram deixam, com certeza, o empreendedor, como já foi dito aqui, e eu mencionei isso para eles, a fala de alguns vereadores, mas eu lembro da fala do vereador Marcos da Rosa aqui, que esse decreto, pode ou não pode, fecha ou não fecha, agora é às oito, agora é às seis, agora é às cinco, isso atrapalha o empreendedor, o empreendedor quer espaço para poder trabalhar. E foi citado várias vezes aqui, e isso preocupa, porque se o Estado não atrapalha, se esses decretos não atrapalham, eles seguem as restrições. E foram muito bem dito, tanto na academia, quanto em outros comércios locais ali, tudo de forma muito restrita, tudo de forma muito, a vigilância com relação à vigilância sanitária, seguindo todos os protocolos, se os decretos não atrapalhar, o pessoal vai, consegue sobreviver, consegue trabalhar, e isso é importante. Então, nós aqui fazemos a nossa parte, quando a gente, eu, mais dentro da área da educação, visito os CIs, visito as escolas, mas visito também o entorno, a comunidade, tenho certeza que, o vereador Maru, sobre o quanto o senhor também vai nas escolas e nos CIs, o senhor acaba absorvendo os problemas das nossas regiões, porque acaba, como eu disse sempre, vou repetir aqui, vereador Marcos, inevitavelmente, acaba dentro dos nossos CIs, dentro das nossas escolas, acaba respingando, é normal. Então, é importante essas visitas que a gente faz, e conhecer também todo o trabalho, já concedo uma parte aqui ao vereador Maurício Gol, com o maior prazer. Por favor. Com autorização do orador, o vereador Maurício Gol. Vereador Gilson, parabéns, professor Gilson, que tem um grande conhecimento e tem visitado as unidades escolares, infantis. Então, assim, com relação também à economia, V. Exª traz aqui a dificuldade, o vereador Marcos da Rosa também colocava aqui, nós, aqui, sempre colocando a dificuldade do proprietário do comércio, com esse fecha ou não fecha, devido até, colocando aqui, o vereador Marcos da Rosa colocava, e também, V. Exª também, no bairro, provavelmente, não é diferente com relação às quadras de esporte. A governadora assumiu recentemente, por até 120 dias, que ela colocasse esse recurso de 200 milhões em vez de estar investindo na 470 e realmente ajudasse a fomentar a economia. Parabéns pelo tema. Obrigado. Se eu conserte só um minuto já, porque eu preciso de dois minutos para poder terminar aqui a minha fala. Mais um minuto, V. Exª. Obrigado. também aqui, nessas visitas, quero mostrar, e aqui, trabalhos magníficos que são feitos dentro dos nossos CIs. Então, professores da rede municipal foram premiados nacionalmente por boas práticas de educação infantil durante a pandemia. Que aqui, se o Ari puder fazer a gentileza, colocar a foto para a gente, aqui foi, e esses trabalhos que são feitos dentro dos nossos CIs e educandários, é mérito, sim, dos nossos professores. Ari, se puder fazer a gentileza, eu te agradeço. Obrigado. Então, está aqui, apareceu, professoras que fizeram, a Zilda Alves, do CI, Tereza Sábio de Araújo, a Raquel Emil Brás, do CI, Ema Tribes. Obrigado, Ari. O trabalho magnífico que é feito nesses CIs, eu acompanho principalmente ali o CI, Ema Tribes, da diretora Rosetti, sem o trabalho magnífico que aquela comunidade faz. E aí, peço aqui, já tenho pedido para que nós possamos aqui, através da TVL, já pedi para a mesa anterior a qual eu fazia parte e já conversei também aqui com a vereadora Silmara que compõe esta mesa aqui, que a gente possa, através da TVL, que é um canal nosso aqui, vereador alemão, que possamos mostrar estas boas práticas. Nós temos trabalhos magníficos feitos e desenvolvidos nos nossos CIs, nas nossas escolas, basta que a gente tenha esse olhar. E aí, de novo, repito, méritos, sim, dos nossos profissionais. Nós temos excelentes profissionais de educação dentro dos nossos educandários. O que basta, o que tem que ser feito é mostrar. Então, tem trabalhos maravilhosos, vereador Tuca, que estão dentro dos nossos educandários, que às vezes ficam só lá dentro. Que é importante, inclusive, que esta casa, que se aproveite melhor a TVL, já que ela está a nosso serviço, já que ela está a serviço dessa comunidade, que traga para dentro e que possa mostrar práticas como esta. E aqui é uma sugestão que eu dou à TVL, que eu dou às pessoas que estão hoje comandando a mesa, que vá para esses CIs, que vá para essas escolas, traga para dentro da casa legislativa, traga para dentro da TVL, mostrar para a nossa comunidade esses trabalhos fantásticos que tem nos nossos CIs e nos nossos educandários. Esse é um pedido que eu faço, então, quero realmente agradecer aqui a oportunidade de poder mostrar esses trabalhos magníficos. para a tarde de hoje seria isso. Obrigado.